Ademir D'Argelon, o conhecido, vem no camburão ali, encontra-se preso, estava hoje à tarde em uma audiência na área cível. Então, aqueles amigos que me perguntaram se o Ademir ainda está preso, está preso, olha aí, a imagem revela ele entrando uma outra vez. Alô, Ademir D'Argelon! Alô, Ademir D'Argelon, senhora! Ex-vereador e presidente da Câmara está preso ainda, recolhido aos cárceles da 14ª SDP, aguardando a decisão da justiça pública dessa comarca. Ademir, rapaz, o Ademir, rapaz, olha lá, e ele disse que amanhã ele sai e ele disse ainda que vai dar uma entrevista para o 190 urgente amanhã. Ademir, eu vou te cobrar, vou atrás de você, porque você me prometeu isso, hein, cara? Você me prometeu isso, Ademirzão! E aí